Olá, colegas internautas de todo o Brasil, eu estou aqui para dizer para vocês que curtem bastante a internet, desfrutem dessa ferramenta de alta capacidade de aprendizado e também, além de você aprender com a internet, você também usufrui de todos os seus recursos, que são uma delícia. Ok, obrigado.